No âmbito das comemorações do Dia da Liberdade, a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva recebeu, na passada quinta-feira, dia 20 de abril, mais uma sessão de poesia organizada pelo coletivo da Onda Poética. Eu sou rico. Tenho tudo. Dizia o Sr. Pimpão. Olhe que não. Olhe que não. Responde assim o miúdo. Falta-lhe um botão. E com esta chuva tamanha, e esta manhã tão fria, ainda apanha uma pneumonia. Sob o tema de Mil Caras de Abril, este evento cultural contou com a parceria da Câmara Municipal de Espinho e teve como objetivo homenagear a poesia e a liberdade. A coordenação da Noite Poética esteve a cargo de Amilcar Mendes, João Areses e Manuela Correia, enquanto que Zé Silva se destacou num momento musical. A Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, marcou presença neste evento cultural, dando início ao programa comemorativo dos 50 anos do 25 de abril, preparado pelo município. Eram quatro cavaletes e quatro guardas. Eram quatro assassinos e quatro espingardas. Eram quatro sorrisos e quatro canalhas.